mas né porque é um cara muito solícito com a imprensa é nunca foge do debate e mais né aqui o Flamengo é uma coisa de família, é verdade, é, 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 é o Instituto de Corpo不對, raisva o futuro sam Frederico Darwin meio equitando patrimônio情izada tem um país que climático se arranguei que no entanto aquele ato, não conhecia Hindi o que não conhecia o que não conhecia tem um país que nãoatha O Zico é muito famoso, provavelmente mais na época, mas ele não conseguia andar na rua, porque ele tava lá na Bahia andando, se juntou no chão, aí eu falei, o que tá fazendo aí? Pô, tô aqui comemorando que eu tô tirando um minuto de descanso na rua, que eu não consigo andar na rua. Os caras não conseguem andar na rua, né? Sim, vocês são muito famosos, e o Zico, cara, brincadeira, porque eu vi isso de perto, né? Cara, isso é espetacular, né? Bem começando aí, assim, o que você lembra, assim, você viajou com o time para a Tóquio? Eu viajei com o time para a Tóquio, eu fui para a Los Angeles, né? Fui com o teu primo, Catarelli, para a Disney e o Leite, né? Olha, depois fomos todos jogadores de flores, lá, depois a gente pegou um voo, foi para a Tóquio, e aí eu tava lá, eu entrei no campo, no Mundial, assisti todo mundo do lado ali, o meu apelido era Beirinha. É, agora, o cara falava assim, de Beirinha, presidente, né? Eu tô no caminho, né? É verdade. E quem se lembra, assim, do... A gente gosta de entrar no cenário, né? Assim, no estádio. E o que você lembra da... Você estava na beira do campo, na final do Mundial, assim? O que você lembra de se jogo? Bom, eu lembro quando a gente chegou, eu tava sempre na beira, dentro do meu pai, e aí a gente passou pelo time do Liverpool, e eu lembro que eles ficaram rindo da gente, assim, como se fosse assim, ah, chegou os caras aí, os tupiniquinhos lá da América do Sul, e o jogador, e os caras estão rindo da gente, já entraram, assim, mordidos, e depois eu lembro de tudo, né? Eu lembro bem, você não tem coisas na vida, mas você não consegue esquecer, né? Eu não sei se eu lembro do jogo, porque eu vi tantas vezes, ou se eu lembro que eu tava lá, mas eu lembro de tudo, lembro da comemoração, da festa, depois saímos pro jogador pra festejar, eu lembro de tudo. Os gols assim, era de tudo. Foi um baile, foi um baile. Foi um baile, foi um baile. Não era um somar, foi muito bom. Os japoneses abraçaram também aquele Flamengo, né? Eu lembro que vendo documentários da época, você que estava lá, o Flamengo chegou também preparado para isso, distribuindo peças, bandeiras e fazendo uma relação com a população. Juro no jogo tinha muita gente do Flamengo lá. Não, o japonês adotou o Flamengo ali e torceu para a gente, mas tinha um torcedor de fã. Foi Moraes. Não é fácil, né? Não tinha pouca gente lá, né? Não era que nem hoje em dia que era fácil pegar um avião para lá. Cara, era, né? Vindo para o Jabal é difícil demais, né? Agora, meu filho está no caminho, né? Meu filho deu uma só danada porque eu levei ele para Lima e ele viu o título, né? Os jogadores que a gente ganhou, e aí ele conseguiu entrar no campo, eles vão comer bom, isso que é sério, não sei o quê. Mas ele veio atrás de mim, não sei como ele conseguiu entrar quando eu olhei, ele estava vendo o fã. Quando eu levanto a taça do Libertadores, ele está no colo de um cara, assim, no ombro de um cara, então assim, ele aparece, o que mais aparece nas fotos... Foi pra dor? Foi pra dor, foi pra dor. Foi pra dor, foi pra dor. Foi pra dor, foi pra dor. Mas Lise é louco, né, cara? Cara, você fez a trajetória, ali em dor, assim, foi uma questão de... Foi uma questão de... Descapou aqui. Descapou. Mas contra o Liverpool também, ele dá uma posição no fio lá, você sempre fala, coisa que você não consegue... O que acontece? Não, você dá qualquer negócio para levar, né? E ele estava mal na escola e tal, e eu falei, ó cara, se você... Você vai, mas se você não passar de ano, você não vai. Aí ele passou de ano, com ele não esforço danado. Isso aí que vai lembrar o João Jesus, deu uma bronca no meneiro, que tinha... levado o bom para eles. Agora, deixa eu só mandar um abraço para o Zicão, né? É quase padrinho aqui também. A Mala Camila, que atrás a gente fez o Charlo Especialíssimo, que estava em nosso episódio mais especial. Vamos lá no CFZ, né? Queria que você falasse sobre isso, assim, o Zicco falou para a gente, cara, eu sou sempre me enrogeado no Charlo, por isso que eu fui. Porque ele é um cara diferente, né? Você não viu, os jogadores de hoje, eu não vi o G81, assim. O Zicco não tem algo diferente, assim, de ser um cara atencioso, de saber, né, o que ele significa como ele, assim. É, bom, eu sou um velho admirador do Zicco, Fanzal. Tive muito contato com ele naquela época, e depois, como ele está sempre trabalhando fora, eu não tenho contrato com o Zicco, mas, assim, eu acho que o Zicco, eu acho que o Zicco tem noção do tamanho dele, e da importância dele para o Flamengo. Então, todas as vezes que eu assisto dele, ele deixa bem claro que o ASEC, que o Flamengo é enorme, que ele respeita o Flamengo demais, então, eu acho que essa relação dele com o Flamengo, é muito bonita, e tem um respeito muito grande. Então, às vezes, o Flamengo está passando por uma fase difícil, e o Zicco vai lá e ele fala, olha, o Flamengo, não sei o que, assim, eu acho que ele se posiciona muito bem, acho que ele se posiciona muito bem, tem uma admiração grande por ele. O Zicco, quando recebi o seu convite, ele falou assim, o Zicco esteve aqui, será que você poderia vir? Eu falei, bom, se o Zicco foi, vai ser o Flamengo, vai ser o Flamengo, vai ser o Flamengo, vai ser o Flamengo. Esses dias, só pra ver, porque foi o Flamengo, esses dias me abordaram no direct, do Instagram, e elogiando o rapaz que assiste a gente aqui, o Endel, então eu mando um abraço pra ele, eu moro em Nova Jersey. Ele falou, pô, passo o meu tempo aqui em Nova Jersey, vendo vocês, paravolando, cara, nunca pensou em levar o Lee no programa, não era o Lee, que fez o gol do tio da Recursura. Aí eu falei, pô, já, eu já tava tentando o contato dele, o Lee, pô, fez um gol, um jogo marcante, falei, cara, o Lee é meu vizinho aqui, aí no Brasil eu não morava, eu falava com ele, eu falava, aí ele mora aqui ontem, aí tomou o contato do Lee, eu falei com ele, aí ele mandou um print, falei pra me convencer, ele mandou uma foda, os caras, ele é vazio. Se cantando no jogo, muito obrigado, ajuda muito. E hoje assim, era uma coisa que você pensava também, em serviço presidente do Flamengo, como seu pai foi presidente, ou isso não passava pela sua cabeça? Não, não foi nada provisional, eu fui, não, eu sou muito antigo, o Flamengo, eu sou grande Ben Emérico, falando que meu, no primeiro half display, ele foi o mais impressionante do Flamengo, no segundo 45 minutos. são 25 anos de serviços prestados ao Flamengo, de forma em Ndeu, então eu fui trabalhando nos conselhos, nas 공ções, e tal, eu estressando, eu fui participando, e hoje estou lá com o Rodolfo, e ajudando ele aí a levar o menor a empatia. Você estava nesse início da Jornada do Sul? Não estava, estava, estava. Mas eu não estava, vamos dizer assim, me liderando, né? Porque eu fui o vice-presidente do Conselho Deliberativo na primeira gestão de 2013. Mas acompanhei muito o Odor, o Fábio Pimodinho, 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 o Fábio Pimodinho. Não estava participando, mas não estava. Você estivesse sendo vinha de fêmea dentro da frente, eu estava até sem tempo na época. Mas como você estava participando, assim, eu queria que você falasse como esse, são duas gestões, né? Teve Eduardo antes e agora o Landin. Mas eu acho que é um modelo, né? Acho que segue um modelo o Flamengo. Sim, sim. A gente tinha muito medo, enfim, de uma gestão para outra ser abandonado. É, largar alguns princípios, né? Exatamente. Como que esse modelo mudou o Flamengo? Você que viu de dentro, é porque é um negócio impressionante. Outro dia, alguém postou no Twitter a foto do banco de reservas do Flamengo. Um jogo do garoto brasileiro, ele estava lá. Tudo respeito a eles, a Diego, o Elenco, o Zagueiro. Mas é isso que jogadores que hoje em dia não conseguiriam fazer mais um treinamento, nem é boa assim. Queria que você falasse a importância desse modelo de gestão, desse grupo que era um grupo só, depois se fragmentou, enfim. Mas esse modelo de gestão na história do Flamengo. Eu acho que é super importante a gente estudar naquela época um passo para trás para dar dois para frente. O Flamengo é muito grande, né? O Flamengo já tinha receitas muito boas, comparando com seus adversários. O Flamengo era muito grande. Só que o Flamengo tinha passado, porque o Flamengo tinha uma crise de liquidez. E o Rodolfo é um cara de gestão, um cara que entende de gestão. E, assim, ele que fez o planejamento estratégico ali. E a primeira gestão. É, e o foco ali era dar um passo para trás, não gastar mais, reorganizar as dívidas. Então foi feito, tudo isso foi feito. E o Eduardo Bandeira de Mello, assim, eu acho que ele não era líder desse movimento. Ele não era, eu não considero ele um cara brilhante, mas ele, pelo menos, eu sou obrigado a reconhecer que ele cumpriu o que foi projetado. Assim, ele não atrapalhou. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele não entrou em pânico e falou, ah, eu vou começar a contratar jogador com dinheiro que eu não tenho. Ele começou a fazer besteira. Então, ele foi disciplinado nesse aspecto. E permitiu essa recuperação. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é um maior do que o Brasil, tem uma capacidade de crescimento grande. Mas se você fizer besteira, se você fizer besteira no Cruzeiro, não vai dar problema. Se você fizer besteira no Grêmio, vai dar problema. Então, você não faz como vai dar e deu. Então, você não pode fazer besteira em nenhuma empresa. Você vai pagar. E foi feita muito a besteira no Flamengo. A maior preocupação é que isso seja feito no Flamengo. Ele matou, porra! Uma garantia de que não será feita. Não tem. Vem na sacra. Uma sacra em chute. Ela é decidida com o Rodrigo no ataque. Não tem alguma pessoa que possa fugir desses princípios de gestão. O princípio básico do começo ali foi reorganizar o passado. não gastar mais do que você podia naquele momento e maximizar as receitas. Isso foi feito. E continua sendo feito. Só que aí a gente acabou tendo uma condição. Agora a gente já tem uma condição de investir mais no futebol. E que Flamengo era esse que vocês encontraram? Bárbara disso. Só para não ver o problema. O problema ali era a crise de liquidez, crise de credibilidade. Por exemplo, era a Patrícia Mourinho. A Patrícia Mourinho, eu conheço ela, eu gosto dela, ela é uma pessoa de bem. Só que os princípios de gestão não foram bem levados ali naquele momento. Por exemplo, o Ronaldinho Alcuxo, ele tinha um contrato com a América de... Era na época um milhão, que ele era muito dinheiro. Um milhão de 100. E ele era pago por um terceiro, parcialmente pago por um terceiro, que era a Traff. E o Ronaldinho sabia disso e estava no contrato. Daquele momento que entrava no lugar. O Flamengo devia sentar com o Ronaldinho e falar, ó, eu tenho como resolver o teu problema. Você vai ter que jogar por menos ou você vai ter que sair. Mas não. O que aconteceu? Ficou. E aí não pagou. E aí você sai da página de esporte e vai para na página de programas forenses. Aí o cara entra com o processo. Aí o cara entra... Aí você paga. A pior coisa que tem é você não pagar um jogador. E aí o Flamengo estava sem credibilidade. O Flamengo estava sem dinheiro, sem liquidez. Mas a situação era irreversível. Então o que foi? E dá umas pessoas, às vezes os torcedores dão, ah, o Flamengo promete saiu da situação que estava, cara. Mas o cara não foi lá olhar a situação. Tinha uma dívida de 700 milhões? Tinha. Mas tinha o Profute. Você tinha como renegociar esses valores que a maioria das dívidas era custado. Você tinha como renegociar algumas dívidas de curto prazo também. E aí o Flamengo foi fazendo isso e foi trazendo esse item de credibilidade e patrocinador. Aparece, a torcida volta. Então, assim, cara, é uma regulação que não é tão difícil, mas às vezes a gente fica aqui, né? É, e você não pode querer andar acima do tamanho do teu passo. E aí o Flamengo foi feito por alguns presidentes. Quer dizer, muitos estentes bem intencionados, mas assim, não basta ter boa intenção. Tem que ter uma estrutura, uma estrutura. É, tem que ser estruturado, saber que, entendeu, o cobertor é curto, puxou daqui e vai te cobrir a mesa. Como é que você, hein? Ele tá aí dentro disso. Fernandinho. O cara não olhou lá, não foi procurar como é que a gente chegou nesse ponto. Como é que você, hein, cara? Porra, Pelé, porra! Vamos pra terceira, Pelé! Vamos, Edson! Vamos, meu Edson! Interimbape, porra! Sim, sim, sim. Sim, sim. É, não, porque a pessoa não sabe exatamente o que é que é o fair play financeiro. É, fair play financeiro é porque você tem que ter uma geração natural da sua renda. Quando é artificial, você tá violando o fair play financeiro. Então, assim, esse negócio de mexemos. É, o Flamengo tem receitas recorrentes que permitem o Flamengo gastar o que ele gasta. O Flamengo tem muita torcida, o Flamengo tem muito patrocínio, o Flamengo tem boas decisões, o Flamengo tem alguns jogadores no momento certo, então... Ah, o Flamengo é vencedor por um bilhão de reais. O Flamengo tem todo o direito de gastar esse bilhão. Só que o Palmeiras ou, sei lá, o Palmeiras talvez tenha, eu não sei, não sei como é que são as contas do Palmeiras. Talvez, acho que é mesmo, mas é assim. Tudo bem, vamos falar de outro. O Vasco. O Vasco não pode gastar um bilhão. Se ele gastar, ele tá violando o fair play financeiro. Porque esse dinheiro não é do Vasco. Se alguém botou no Vasco, ele vai receber de alguma forma. Então, isso entra no macio do Vasco também. Então, tá violando o fair play financeiro. As pessoas falam que se tiver fair play financeiro, é bom o fome. É bom o fome. É isso. Seguinte, galera, dá um like aqui na live. Quanto mais like a gente vai pra mais gente, aparece o nosso barco, a nossa entrevista. Ele dá uma voadora no meio do like. Se inscreva também no canal. O que é que foi esse jogo do Pelé, né? O Pelé falou, vamos, vamos pra terceira. Galera, dá uma mão aqui, dá uma mão aqui. Vamos pra terceira divisão. Meu Deus do céu. O cara tinha, não tem Mbappé, não, mano. Foi o Felipe Pelé, mano. E parece que as famílias de promoção podem ter que cruzar o ano. Passa do Baldele beyond. De Breine. Philippe Anderson. De Breine, ele não está colocando o peso. foi o Pelé de novo, matada e o gol do Rodrigo, será que do time? Acerto, é o gol do que o gol, para resolver a questão, uma coisa que o gol, é o gol do que você sente. Vai ser mais forte. Eles vão espelhar a formação do cartão do BN.